Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com uns Screeches E hoje galera, eu tô aqui pra falar pra vocês O que tem dentro desse Screeche aqui E esse Screeche, gente, ele é diferente É um Screeche Shopkins É um Screeche igualzinho ao Shopkins Coloca aqui embaixo na descrição pra você ter esses Shopkins Gente, isso aqui, infelizmente, ele veio com defeito Mas eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dele Não vou cortar ele, só vou tentar mostrar o que tem dentro dele Esse vídeo vai ser curto, mas a gente vai descobrir uma coisa muito legal Então, vamos lá começar esse vídeo Mas antes, se inscreva no canal e dê seu like Isso mesmo Gente, veio com defeito Olha, deixa eu mostrar pra vocês onde veio com defeito esse Screeche Olha Olha, deixa eu acender a luz aí, gente Prova que tava muito escuro, né Olha, gente O que veio com defeito foi bem aqui, ó Ai, gente, é muito bom de apertar Screeche Olha Eu vou apertar E... Ai, gente Ai, eu sempre fiz assim Ai, é muito bom Eu cheiro ruim, gente Vai tomar banho depois, hein Gente, tá na hora da gente descobrir o que tem aqui dentro Tem uma coisa branca aqui dentro, olha Deve ser uma espuminha Tem vários tipos de Screeche Esse aqui é um tipo de, olha Shopkins E é muito bom Olha, gente Aqui parece uma coisa branca Veio com bastante defeito, ó E quando eu vi na loja Tem sabe aquele sorvetinho A moça falou que o sorvetinho sai Tem gente que foi lá e reclamava, sabe por quê? Caiu a casca do sorvete Esse sorvete é tão bonitinho Esse aqui também, olha É muito fofo Uma maçã do amor, olha E veio com defeito Gente, olha aqui Uma coisa branca Parece uma espuma, olha Olha só que grandíssimo perto Tchau, tchau, tchau Gente, no meu colégio Eu fui nesses aqui No sorvete Itália E, gente Ai, é muito bom Já peguei o cartãozinho aqui Ó, o cartãozinho O cartão Gente, olha A gente comeu esses picolés aqui, ó É muito bom o picolete Prove que você vai amar Vamos continuar então, gente Aqui Pô, tem uma coisa branca aqui dentro Deve ser aqui uma espanha Meu Deus Tá até nesse lado aqui, ó Olha, gente Ele tem essa carinha aqui Tem olho roxo, olha Tem uma coberturinha, olha Muito macio, muito bom Tem esse palitinho aqui Que é o que veio com defeito Gente, tô muito feliz Gente, olha aqui Infeliz não, mano Mas pelo menos eu tô Fazendo uma grande descoberta Não, aí Gente, amigos Olha só que grande descoberto Agora sim, Bia Olha só Olha só que grande descoberto Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixe seu like Se inscreve no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galera Muito bom Tá doendo Vamos lá